Hoje foi um dia de despedida para líderes em todo o mundo, despedida da rainha Elizabeth II. O Reino Unido se despediu nesta segunda-feira da sua rainha, a monarca mais longeva da história do país. Nos parques, nas casas, nas ruas e nos bares, os britânicos mostraram o luto pelo fim de uma era de mais de 70 anos. Mas a dor dos súditos de Elizabeth II não ficou restrita à fronteira do Reino. Em Paris, o metrô homenageou a rainha com placas que renomearam a estação que leva o nome do avô da monarca, George V. Quem passou pelo local se emocionou com o tributo à rainha, morta no último dia 8 de setembro e enterrada nesta segunda-feira. Elizabeth II fez história com seu senso de dever. Acho que é uma bela homenagem. É importante para mim porque trabalho na embaixada dinamarquesa e a rainha da dinamarca e o príncipe Herdeiro estiveram presentes ao funeral da rainha da Inglaterra. Por isso, é ainda mais importante e tocante para mim. Essa é a minha linha diária de metrô. Todo dia passo pela George V. Achei uma bela homenagem. Do outro lado do mundo, em Hong Kong, a emoção era a mesma. Os moradores da ex-colônia britânica fizeram uma longa fila para homenagear com flores a rainha Elizabeth II. Não se trata de perder o reinado da rainha, mas sim os bons velhos tempos. A rainha é o símbolo disso. Temos liberdade. A liberdade é muito mais importante para o povo de Hong Kong. Talvez seja por isso que tantas pessoas estão fugindo para outros países, porque perdemos a liberdade hoje em dia. Eu diria que o mais importante é que sentimos falta dos bons velhos tempos antes de 1997. Hong Kong foi colônia britânica por 150 anos, até ser devolvida à China no final da década de 1990. Nos últimos anos, o importante centro financeiro tem presenciado a diminuição das liberdades do passado. A consequência das liberdade do passado.